Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que te ensina de finanças e investimentos de um jeito simples, fácil e prático e para que você tome as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai conseguir uma renda na aposentadoria de R$100 mil. E quanto que R$100 mil daqui a 30 anos vão valer? É isso que a gente vai tirar a sua dúvida no vídeo de hoje. Então se você já gostou do tema, já se inscreve no canal, comenta aqui o que você está achando desses vídeos, dessa nova fase do canal falando com você, investidor, e compartilha com todo mundo essas informações que é muito importante. Então bora abrir aqui a nossa planilha para a gente entender um pouco mais sobre isso. Então olha só, olhando aqui para a renda, para a renda, eu preciso te dizer um negócio aqui, que R$100 mil de renda, R$100 mil daqui a 30 anos vão ser equivalente a R$20 mil hoje. Então quem está se aposentando hoje com R$20 mil é a mesma coisa de quem vai se aposentar daqui 30 anos com R$100 mil. E por que isso? Porque a inflação tem um efeito muito destrutivo no poder de compra da moeda. E o que eu peguei aqui? A média dos últimos anos, que é sempre muito parecida, 5 anos, 10 anos, 20 anos, que entrou de 0,45% ao mês, que é bastante coisa. Então R$20 mil, para você manter um padrão de vida de R$20 mil em 20 anos, para você que está se aposentando, você tem 40 anos, quer se aposentar com R$60 mil, vai ter que ter uma renda de R$63 mil. E aqui que está o grande negócio. Por quê? Isso aqui assusta. Quanto tenho que acumular daqui 30 anos? Você vai ter que acumular R$20 milhões para ter uma renda de R$100 mil. E aí você vai falar, Fábio, caramba, nunca que eu vou conseguir chegar a R$20 milhões de investimentos, que vai me gerar uma renda de R$100 mil, que vai me manter um poder de compra de R$20 mil. E aí que a gente faz um plano financeiro. Você vai ver que com o plano a gente consegue sim chegar nesse valor para conseguir ter uma renda na aposentadoria. Aonde que está o jogo? Você ganha o jogo enquanto você aumenta os seus aportes acima da inflação. Você imagina aqui, lá na frente tem dois jogos acontecendo. Tem um jogo acontecendo com um dos seus investimentos e o outro é da moeda. A moeda vai desvalorizando pela inflação. Então o poder de compra vai diminuindo aqui. Você desse lado não investir, não aumentar os seus aportes, não melhorar os seus aportes, você vai perder para a inflação, que acontece com muita gente. Então as pessoas chegam na aposentadoria sem dinheiro. Hoje, como já falei algumas vezes, apenas 4% da população se aposenta sem depender do INSS. É muito pouco, porque as pessoas perdem o jogo para a inflação. Porque a inflação é destrutiva e é silenciosa. É esse que é o grande problema. É silencioso. Mas aqui eu vou fazer ele gritar tanto a inflação que você vai falar, caramba, eu preciso matar esse bicho de inflação. E como que você mata o bicho da inflação ganhando dele? Se a média da inflação é de 0,45% ao mês, eu preciso colocar 0,60%, 0,70%, 0,8%, 1% nos meus aportes. Então se num eu estou investindo R$2.000, no outro eu tenho que investir 1% a mais. E assim vai, porque assim eu vou ganhar da inflação, aliás, vou ganhar bonito da inflação no longo prazo. Então vamos lá. O nosso foco aqui vai chegar a R$20.000.000 para ter uma renda de R$100.000.000 que vão equivaler a R$20.000.000. Eu deixei aqui um plano montado. Como que funciona isso? Fábio, não tenho nada hoje. Tudo bem, nós estamos falando de um prazo para 30 anos. Ok? Taxa de juros 0,85%. Então só com a taxa de juros eu consigo ali ganhar um pouco da inflação. Mas não muito, porque a inflação é 0,45% e a taxa de juros 0,85%. Então eu não vou ganhar tanto assim. Mas com o CDI ali no longo prazo, montando uma carteira diversificada que eu ajudo a montar aqui no canal, você vai conseguir montar ali um plano para conseguir 0,80%, 0,90% até 1% ao mês. Aporte mensal eu coloquei R$2.000,00. E mesmo que essa planilha vocês têm disponível, vou deixar até aqui na descrição, caso você queira baixar a planilha, que você põe o seu aporte. E o jogo aqui é o ajuste da inflação, que é você aumentando o valor dos aportes. Então vamos lá. Nesse plano aqui, a gente vai ter R$20.000,00 acumulados, que vai ter um poder de compra de R$4.000,00, ou seja, um patrimônio de R$20.000,00 vai ser R$4.000,00. E desses R$4.000,00, você vai gerar uma renda de R$20.000,00 por mês, porque a gente considera algo como 0,5% de rendimento na sua aposentadoria. Ok? Que é, quando eu falo viver de renda, eu falo de pegar os seus investimentos e usar somente os juros para a sua sobrevivência. Para você, aliás, sobrevivência não, para você viver muito bem, porque seguindo os nossos planos, seguindo os conselhos aqui, você vai se aposentar muito bem. Vamos lá. Então esse é o plano. Como que eu mudo o plano? Vamos supor que você tenha hoje R$30.000,00 investido. Aqui eu vou fazer vários cases. Vamos supor que a gente invista melhor a R$0.90,00, mas talvez eu não tenha tanto aporte hoje, tenha R$1.000,00. Se eu continuar ali, R$1.000,00 por mês, eu preciso aumentar o valor dos aportes para conseguir chegar nos R$20.000,00, senão eu vou ficar com R$11.900.000,00. Eu vou ter que colocar R$1.500,00. Vamos ver. Olha só como isso aqui é devastador. Você ajustar e ganhar da inflação, você dá um colo na inflação. Então aqui seria R$1,30,00. O que você tem que fazer? O aporte mensal primeiro R$1.000,00, no outro mês você aumenta R$1,30,00. Depois aumenta R$1,30,00, R$1,30,00 e R$1,30,00. Você vai ver que lá na parcela R$60,00, daqui a cinco anos, vai ser R$2.142,00 o valor do seu aporte. Mas, Fábio, eu não tenho R$2.100,00. Mas lembra que a inflação corrói o poder de compra? Então R$2.100,00 não vão valer R$2.100,00 daqui a cinco anos. Quanto vão valer? Vamos ver aqui. Para a gente ter uma ideia, aqui eu consigo ver o poder da inflação. R$2.142,00 é como se fosse R$1.627,00 hoje. Então, pensa comigo. Em seis anos, aliás, em cinco anos, 60 meses, os R$2.100,00 que você vai aportar é como se você estivesse aportando hoje R$1.627,00. É um ajuste. Então, você que, por exemplo, é astariado, você costuma ter ali a sua renda aumentada por ano de acordo com a inflação, por exemplo. Por isso que é muito importante ter esses reajustes, porque o poder de compra vai sendo perdido ao longo dos anos. Então, você vai ganhando da inflação. E em dez anos, vamos pegar aqui dez anos, muita gente se assusta quando eu falo em dez anos você vai estar depositando R$4.650,00 por mês. Fala, caramba, impossível. Como que eu vou juntar? Como que eu vou conseguir todo mês colocar R$4.600,00? Tem dois fatores. Um, dez anos. Você tem a chance de ganhar muito mais em dez anos, seja empreendendo, seja na sua empresa você sendo promovido, seja ganhando bônus, você vai conseguir aumentar a sua renda. Por isso que é muito importante você investir em você também para conseguir aumentar os seus aportes. E R$4.650,00? Quanto que vai valer em dez anos? Vamos colocar aqui, R$4.650,00. É equivalente a R$3.500,00. Então, você tem que pensar, se concentrar da seguinte forma. Em dez anos, eu preciso ter um emprego ou empreender em algo que eu vou conseguir investir R$3.500,00. Hoje eu não consigo. Daqui a dez anos eu vou conseguir. Aliás, dez anos, R$3.500,00 não. R$2.586,00. Olha o poder devastador. Então, não é tão difícil assim. Parece muito difícil, porque eu estou falando valor alto, mas é porque você está olhando para hoje. E por isso que eu poderia falar o seguinte. Você vai se aposentar com R$100.000,00 de renda. Só que, na real, o seu poder de compra vai ser de R$20.000,00. Então, eu preciso te mostrar isso para você entender que R$20.000,00 na aposentadoria, todo mundo fala, nossa, teria resolvido a vida. Claro, seria muito bom R$20.000,00. É muita coisa. R$20.000,00, para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui R$20.000,00, equivalem a R$3.900,00 hoje. R$4.000,00 hoje é um baita de um dinheiro. R$4.000,00 hoje é um baita de um dinheiro, sim. Então, eu me aposentaria muito bem, de fato. R$4.000,00 em poder de compra, R$20.000,00 por mês em poder de compra. Então, meu plano vai ser isso. Hoje, você precisa constituir um plano. Podemos fazer esse plano juntos, inclusive, de você vai fazendo os aportes mensais e você vai superando a inflação mês a mês. Quando chegar em 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai ver que você vai ganhar muito mais. É assim que a gente monta um plano para você conseguir uma renda de R$100.000,00 que vai valer R$20.000,00 lá na frente, sendo totalmente honesto com você e com o seu sonho na aposentadoria no futuro. E aí, curtiu o vídeo? Então, compartilhar com todo mundo. É muito importante essa mensagem chegar para todo mundo porque as pessoas precisam fazer planos concretos e isso aqui é um plano muito concreto que dá para você fazer, que dá para você acompanhar e você precisa se motivar a aumentar os aportes para conseguir se aposentar muito bem. E eu sempre falo, sem deixar de aproveitar a vida. Você investe uma parte, mas você viaja, você faz as suas coisas também. Por isso que é importante você ter esse equilíbrio e aqui no meu canal eu ensino você a ter esse equilíbrio. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho